Os cinco dias do primeiro-ministro sem agenda deixaram Espanha em suspenso. Depois da reflexão, Pedro Sánchez anunciou o próximo passo, com convicção. Pedro Sánchez decidiu resistir. Nos últimos cinco dias teve algum apoio nas ruas e a solidariedade dos partidos da coligação do governo. Sánchez deixou no ar a admissão depois de ter visto a mulher ser alvo de uma investigação por alegada corrupção. O líder do governo espanhol falou de uma campanha de difamação orquestrada pela direita. Mas muitos questionam se era mesmo necessário abrir um período de reflexão para poder continuar no cargo. Que se decidia seguir, planteara uma questão de confiança para reforçar seus apoios parlamentares ou planteara uma série de medidas de regeneração democrática que puderam poner freno a esta situação que ele mesmo denuncia. Acima de tudo, Pedro Sánchez conseguiu mobilizar mais uma vez o eleitorado socialista antes das eleições europeias. A mini-crise política pode ter sido uma benção para o PSOE. Permite também mudar o foco do relato. Já não se fala tanto de essas investigações judiciais em curso que afectavam a seu partido ou a sua mulher. E, além de mudar o relato, permite, com esse relato, essa lógica de dois bloques e de frenar a outra direita, de tender um muro frente ao PP e a Vox, cohesionar seu eleitorado ante as próximas citas eleitorais. Queda por saber se o juiz continuará com a investigação sobre a suposta corrupção da mulher do presidente do governo ou se, como apunta a maioria dos expertos, acabarão por desestimarse. Mas, intencionadamente ou não, a amenaza de renúncia de Pedro Sánchez deixou descolocados seus adversários e conseguiu dar a volta das encostas. Segundo o CIS, o PSOE aventou agora em 10 pontos ao PP em intenção de voto, tras o anuncio de Sánchez de fazer um parênteses. Em Madrid, Jaime Velázquez, Euronews.